olá tudo bem com você eu sou leonardo almeida e esse é o canal top sc e neste vídeo de hoje eu quero dar uma dica pra você que comprou um iphone recentemente e não sabe como recusar uma ligação quando alguém te liga tá eu vou mostrar aqui pra você como é muito simples e fácil você recusar uma ligação na tela de bloqueio porque quando o seu iphone está desbloqueado ele aparece na barra de notificação pra você recusar a chamada só que na tela de bloqueio não aparece nada eu vou ligar aqui pra mim te mostrar que não aparece a opção pra você recusar a chamada quando alguém te liga né aí você tem que deixar o telefone tocar chamar 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 e não aparece o botão pra você recusar a ligação olha só aparece mensagem e lembre-me mas não aparece você encerrar para você encerrar essa ligação basta você dar dois toques no botão paulo olha só automaticamente vai recusar a ligação espero que você tenha gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo não esquece de clicar em gostei se inscreve no canal e ative as notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos nas redes sociais como facebook whatsapp instagram e outras redes sociais aí beleza valeu um abraço e até a próxima